e aí a galerinha que assiste o meu canal tudo beleza com vocês pessoal já de cara eu quero falar para vocês seguinte dia 17 agora pessoal domingo encontro loucos por moto vocês não podem perder tá vou instalar Deus quiser tá o tempinho aqui também chuvoso e tal mas hoje ainda é segunda-feira né então hoje é terça terça-feira isso tomei perdido na semana galera hoje é terça-feira e vou estar abrindo aqui a parte de cima né vou estar retirando o comando aqui pra gente aqui pessoal ó pra gente tá terminando montar aqui não fiz ainda não tá pessoal teve gente gritando aí falando que eu já tinha montado o motor que tinha quebrado e que não sei o que não sei o que lá mais pois tá aí ó colocando aqui o comando na parte de cima fazendo últimos últimos testes aqui e já já nós vamos tá colocando esse motorzinho ali acertar ele tá vou estar usando o meu velho carburador de estrada que tá aqui também tá vou estar usando ele e nós vamos tá levando lá para o encontro né 70.50 vira da 160 com dois anéis então bora ali desmontar esse comandinho arrancar tirar ele dali botar aqui pra gente fazer uns testes aqui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aí, ó. Pessoal, você sabe uma coisa que eu gostei muito? A moto não está vibrando nada, nada mesmo. Está pingando um óleo aqui, galera, está sim. Esse óleo não é do motor, tá? Esse óleo aqui é que eu abri a tampa aqui e jogou muito óleo aqui por cima aqui, aí ele está escorrendo pelo chassi e está pingando aqui. É que quando eu liguei ela estava fazendo tipo um barulho de rolamento de comando. Mas na verdade não é não, tá? Não é não. É... Já está. O trem está pesado, galera. O carburadorzinho de esporte que fala, né? Você está doido. Olha lá, ó. Vem. Pegou. Pessoal, fala que não pode cortar giro de motosão, não, né? Vai, foi. Pessoal, espancou aqui o negócio. Galera, eu não vou alongar muito o vídeo, não. Vamos parar por aí mesmo, né? Já, graças a Deus, já está bom. Bem, para quem achava que nem ia ligar, eu achei que nem ia ligar, galera. Deu até para cortar giro. Se quebrar a partir de agora está até bom. Não precisa mais nada. Pessoal, como eu falei com vocês, esse carburador aí era o que estava no outro motor. Mas, Tito, está aí, entendeu? Está aí, eu vou dar uma lavada, tirar esse excesso de óleo que caiu aqui por baixo. Tem que bater até um produto para tirar esse monte de óleo que caiu aí por baixo da corrente de comando. Corrente de comando, ela joga para cima, pessoal. Suja tudo debaixo do pano. Mas, de resto, é só isso. Falou? Fique com Deus aí. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Não se esquece, não, galera. Dá uma moral lá, nosso mano Gobete. Um canal sem edição, galera. Beleza? O link vai estar na descrição e aqui em cima, que também eu vou estar deixando, né? Vou estar deixando o link aí na descrição também e na parte de cima aí vai estar passando. Valeu! O link vai estar na descrição e aí vai estar na descrição e aí vai estar passando.